Nas últimas semanas, uma possibilidade de o Neymar defender o Real Madrid na próxima temporada, ela tem sido muito falada, né? E vale uma declaração que deu o Cristiano Ronaldo. O veículo é o El Chiringuito de Rugones. É um canal de televisão, é um programa de televisão da Espanha. E o Cristiano Ronaldo, ele deu uma declaração bastante impactante, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, Neymar sempre foi espetacular desde os 11 anos. Ele faz coisas malucas. Eu acredito que ele não virá nesta temporada. Mas você tem que perguntar para o Florentino Pérez. Neymar sabe que as portas do Real estão sempre abertas para ele. Mas ele está feliz em Paris. Ou seja, tem a declaração, né? Toda, toda que ele deu, mas tem as entrelinhas também. Isso mostra que, de alguma forma, alguma informação já chegou. O Neymar já foi consultado, o Neymar teria um interesse. Entendeu? Então é interessante essa declaração. Você está deduzindo, né? Deduzindo, exatamente.